Pode observar o que eu vou te falar, que você vai entender o processo que você está vivendo. Todas as vezes que Deus fala que vai mudar a nossa vida, Ele muda a nossa mesa, nem todo mundo vai sentar na nossa mesa. Aí é a hora que você tem a sensação que você está ficando sozinho. Aí você fala, nossa, mas eu fui para a presença de Deus e agora está todo mundo se afastando de mim? Deus não falou que ia mudar a sua história, mudar a sua vida? Ele vai ter que mudar a sua mesa. E Ele vai limpar, para que você possa sentar em uma mesa segura, perante os seus inimigos, que foi o que Davi pediu para Deus. Não será diferente na sua história. Para que você venha dentro desse processo ter segurança diante daquilo que Ele vai te entregar. Porque a mudança será muito grande e vai causar inveja em muita gente. Muitas pessoas vão querer viver a vida que Deus vai te dar. Você sabia disso? Que muitas pessoas vão querer morar na casa que Deus vai te dar? Vai querer andar nos carros que Deus vai colocar na sua mão? Vai querer a empresa que Deus vai colocar para você administrar? Vai querer a sua estrutura física? Porque Deus vai restaurar a sua estrutura física? Deus vai melhorar você? Vai te dar saúde? Vão desejar as viagens que você vai fazer? O casamento que você vai ter? O filho que Deus vai te dar? Vão invejar tudo? Então, para que Deus coloque você num cenário novo, para que Deus insira você e Ele entregue para você, Ele tem que mudar você de mesa. Deus vai te dar uma profissão que vai reluzir? Deus sabe da sua capacidade, você é inteligente. Deus vai colocar você dentro de um processo de administração que as pessoas não vão entender, mas vão querer aquilo que é seu. Deus vai te dar uma sociedade que você vai alavancar como nunca alavancou. Você vai ter um braço direito do teu lado que vai trabalhar junto. Dois espíritos que vão se completar na vida profissional. Então, o que Deus faz é perfeito, irmãos. Nós não entendemos o processo. Existem pessoas ruins no mundo. Muita gente ruim, infelizmente. O amor está se esfriando, fala lá em Apocalipse. As pessoas a cada dia estão mais egoístas, individualistas e materialistas. Não querem o bem do outro, não querem ajudar o outro. Mas o nosso Deus, Ele tem o povo dEle, Ele tem os amigos dEle, que Ele traz para o nosso cenário. Então, para que Ele mude o meu cenário e o seu cenário, Ele tem que mudar a nossa mesa. Então, não tem nada errado no processo. Deixa Deus trabalhar, porque coisas grandiosas vão acontecer para você. O nível que Deus vai te levar, o teu inimigo, os perseguidores, os invejosos, nunca terão na vida. E não vão entender como você chegou lá. Mas por que para Ele? Por que Deus está fazendo isso na vida dEle? Por que não é para mim? É o primeiro questionamento que o invejoso faz. Porque não é merecedor. E você é. Então, toma posse da palavra. Se sinta, sabe, vitorioso e vitoriosa já dentro desse processo. Guarda isso no profundo do teu coração. Não deixe ninguém arrancar e entenda que não tem nada errado dentro desse processo. Mas Deus precisa mudar você de mesa para que Ele possa mudar você de nível. É assim que Ele faz. Então, pessoas vão se distanciar. Pessoas vão te esquecer. Vai acontecer inúmeras situações que você fala, nossa, não me convidaram, não me chamaram. Deixa. Deixa Deus tirar. Porque é Deus que vai elevar você de nível. Então, toma posse dessa palavra e descansa no Senhor. E saiba que tudo que Deus faz na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, é perfeito. E o que Ele tem para o seu futuro é algo que você nem conseguiu ainda contemplar. Você tem uma noção, bem pequena. Mas quando você estiver inserido dentro do cenário, você vai agradecer todos os dias. Porque nem você vai acreditar. Você vai sentir que você está sonhando. Você está vivendo algo surreal. Parece que você está vivendo um conto de fadas. Que é exatamente isso. Então, creia. Porque o crescimento na sua vida é inevitável. E Deus vai honrar cada palavra que Ele tem lançado sobre a sua história. Mas Ele precisa mudar você de mesa. Aceite o processo. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Que Deus te abençoe.